Na imagem de Júlio Cruz, barca de Rotam, e aqui já sabe, o patrulhamento é tático. A abordagem é diferenciada, mão na cabeça, boca no chão, e quando a barca chega, o indivíduo já sabe que a casa caiu. Desta vez, em patrulhamento, ali na região do bairro São Mateus, recebeu, via Siospe, a informação de que o dono de uma conveniência, de um comércio ali na região, estaria com uma arma de fogo. A Rotam chegou lá então para averiguar esta situação, e chegando, o dono, que até então seria uma pessoa de bem, sem passagens pela polícia, teria sido assaltado. E com medo, comprou um armamento de forma irregular, com o intuito de se proteger. Está fora da lei, está na contramão da lei. Dessa forma, a Rotam faz aplicar o procedimento. O rapaz, o senhor, foi trazido aqui para a central de flagrantes, juntamente com o armamento, um revólver, calibre .38, municiado. Aqui na delegacia, ele confessou que sabe, né, que está errado e vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Vou trocar uma ideia rapidinho com o senhor. O senhor é trabalhador, tem o comércio, mas infelizmente buscou a contramão, meu amigo, para adquirir um armamento. A gente sabe que é difícil, está complicado para todo mundo, mas o senhor sabe que o senhor fez errado nessa situação. Fez errado, eu sei que, né. Seria para quê? A defesa do senhor? Defesa, defesa, com certeza. Foi assaltado? Já, nem disse para a moça ali, pistola na cabeça, tudo. Um e dois, apanharam a pistola na cabeça do meu enteado, tudo. Daí foi onde eu busquei ter um negócio ali comigo, ali, perto de mim, né. A polícia foi chamada no dia do assalto, prenderam a moto dos bandidos, mas eles não pegaram ninguém, né. O senhor ficou comigo? Ah, com certeza, você trabalha atrás de um barcão ali, você tendendo um aqui, um ali, você não sabe, pode chegar a gente ali, meter uma revolta na cara ali. Mas, assim, é que nem o próprio sargento disse, né, uma situação bastante delicada, porque, às vezes, se o senhor está distraído ali, às vezes, a própria arma do senhor, se não tiver o preparo, não tiver o conhecimento, você sabe que, às vezes, pode servir para o senhor mesmo, né. Contra o senhor, na verdade, é difícil. É verdade. Mas, agora, né, buscar o caminho certo, vai responder aí. Tudo certo. Aí, situação complicada, né, mas o senhor, cidadão de bem até então, né, sem passagens pela polícia, estava com armamento, mas a gente sabe, né, tem o caminho certo, tem os meios legais para você buscar ter o seu armamento. O cidadão estaria ameaçando o outro de posse de uma arma de fogo. Com isso, nós estivemos até o local e, depois da revista pessoal e as buscas pelo local, nós conseguimos localizar o armamento, material bélico, que está sendo apreendido juntamente com o suspeito e entregue aí para o delegado para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. Agora, tem um detalhe, sargento, ele não tem a documentação desse armamento e nem o preparo, né, até porque, para você, mesmo que seja posse, você tem todo um procedimento para fazer. E não tendo esse procedimento, é um risco para ele e para outras pessoas. É, há de se ter cuidado, né, com o uso desse material. Nem sempre a utilização da arma de fogo é a melhor saída. Além disso, nós temos que ter um preparo psicológico, né, e o preparo técnico para o emprego desse armamento. Então, não aconselhamos o uso de forma irregular, né. Aconselhamos o cidadão de bem que busque os meios, que busque as instituições para que esteja recebendo o credenciamento e autorização para o porte legal desse armamento. As imagens, Júlio Cruz aqui, Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde.